E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam bem-vindos de volta ao canal do RGB E vamos para mais um vídeo de Sirius Skylines Vamos ver aqui como a gente arrumou no último vídeo algumas filas de montanhas russas Que estavam com problema, eu pensei em ver aqui que possivelmente outras filas também poderiam estar com problema O que parece que está acontecendo aqui Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso aqui Nossa senhora, olha só a multidão saindo E vamos mudar a entrada e a saída de local Entrada aqui, saída aqui Vamos remover aqui esses caminhos aqui da... Opa, deixa eu arrumar a estrada aqui que eu dei uma fugada Vamos remover isso aqui, isso aqui Deletamos esse ticket E vamos colocar a fila agora A entrada é aqui né Vamos ver se a gente consegue passar essa fila por baixo ali Uh, acho que não Acho que é muito baixo Já que não tem como passar por baixo Vamos tentar passar por cima então Aí, consegui Fizemos uma voltinha aqui E descemos pra cá Aí aqui a gente coloca o ticket Certo Agora é só colocar a saída Que é desse lado aqui Uma saída meio tensa aqui por baixo da subida da montanha russa E aqui fecha a nossa saída Agora é só abrir a montanha russa de novo né Aberto E vamos aguardar então de volta os nossos primeiros visitantes Digamos assim Deixa eu botar aqui na velocidade 2 Tá, esse brinquedo aqui fechou Aqui a fila tá andando Aqui também Aqui também parece que tá andando Aqui é a que a gente arrumou Olha só Cheio de gente E o nosso dinheiro tá em 93 94 mil Vamos ver aqui Aqui também tá funcionando Ó, tem gente saindo Aqui também E aqui também Ah, que legal Eles entrando aqui certinho na grade Já pra pegar a montanha russa A hora que ela entra A hora que ela acaba aqui né Tá, vamos ver mais quais são os outros brinquedos novos Que a gente colocou Pra puxar um pouco mais de movimento Pra esse lado de cá do parque Que não tem muita coisa Esse Insanity acho que é um dos brinquedos novos Vamos ver aqui um lugarzinho pra botar do lado desse barco viking Que assim vai ficar legal Colocar aqui mesmo E aí a gente só coloca a entrada E saída Fila Uma fila um pouquinho louca aqui O ticket E abrimos o brinquedo Não vou nem testar Ah, tem que colocar a saída também né Beleza, saída colocada Já tá chegando aqui um casal Vamos ver como é que funciona esse brinquedo Começou Ah, ele sobe Ah, sobe um pouquinho só Eita Será que isso aqui dá um 360 grau hein Tá girando Tá subindo Foi alto agora Agora gira Nossa senhora Ainda para de cabeça pra baixo Agora foi rápido Eita Massa É bem da hora E já tem mais gente esperando pra entrar Vou ver mais aqui se tem alguma coisa nova aqui também Esse psicoala aqui Psycola 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 Que isso Hummm Um negócio muito doido com o cérebro ali no meio Vamos colocar pra cá também Entrada Saída Fila E ticket Foi Abrimos Colocamos a saída E voa lá Esse negócio aqui provavelmente fica girando Tem um cérebro verde ali no meio com o líquido Eu hein Tá Me falaram aí nos comentários pra dar uma decorada Uma No cenário aqui Que tava o parquezinho só com os brinquedos com pouca decoração né Então tá Vamos ver aqui o que que tem de bonitinho pra gente colocar Vamos começar aqui por essa parte mais nova que a gente fez aqui Ah pediram pra eu colocar o Kraken Monstro Vamos ver aqui onde é que a gente pode botar Ah um lugar legal seria aqui né Bem pertinho da montanha russa A montanha russa chega e ele dá um gripe Pena que não fica tão escondido né Isso aqui fica legal com o morro A gente faz tipo um buraco Coloca ele assim mais dentro do buraco Aí quando ele sair ele sai pra fora Ah ele joga água Tá bom Já lava o pessoal aqui da montanha russa Olha aí como é que eles entram Já entra tudo direto Aí não precisa mais ficar tanta Gente esperando na fila Eles já esperam aqui também Já fica melhor Ah o que a gente podia testar são esses fogos de artifício né Eu não sei como eles funcionam Mas a gente pode tentar experimentar colocar Que legal aqui é o fundo dessa montanha russa eu acho né Tentar colocar uns aqui pra ver o que acontece Eu achei que era fogos de artifício mas não Eu achei que era fogos de artifício mas não São efeitos Efeitos de fogo De fumaça De explosão Que louco Ah eu achei que era tipo aqueles fogos de artifício que tu combinava e fazia uma programação ali Tipo no rollerquaster Não sei se o pessoal aí já jogou rollerquaster tycoon Que tu colocava ali os fogos de artifício e chegava ali na boca da noite e ele lançava Então tá vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa aqui se fica legal Fogo Onde é que vai ficar legal fogo aqui Ah isso aqui é parecido com um negócio de fogo ó Será que fica legal se a gente colocar aqui ao redor Olha só Ficou louco hein Super seguro Ninguém vai chegar ali perto pra se queimar Tá né Ficou tudo bem seguro Eu acho que ninguém vai se machucar aí Vamos ver o que mais a gente pode colocar aqui de cenário Um lixo Achei que fazia algum efeito mas eu acho que não faz não É só um lixo Não Melhor não Por enquanto tem pouca coisa ainda né Olha que massa Ele se desmonta Haha Que louco Tem um soldadinho que ficam andando Vamos deixar eles aqui de guarda ó Aqui e aqui E esse a gente tira Aí ó pronto já temos um guarda aqui nesse brinquedo Na saída Mas tem Um barril que explode Ainda temos o crack tentacle O tentáculo do crack hein Vamos colocar lá do ladinho dele né Ou aqui ao redor da montanha russa Já temos o crack e os tentáculos E o que a gente pode colocar aqui nunca vai fazer falta Nem sei demais São as árvores E as árvores Somos nós Certo Vamos colocar aqui umas árvores Na saída da pracinha de alimentação Aí pra dar um Um ar de natureza né Vamos colocar umas árvorezinhas Maiores Por aqui Entre um brinquedo e o outro Atrás do crack hein No meio da montanha russa Opa Ficou uma árvore voando aqui Aí não dá né Certo Deixa eu ver se tem mais algum brinquedo novo aqui Hum Eu acho que esse Magic Thrill aqui Ah não Esse aqui já tinha Agora que eu vi Eu lembrei dele Deixa eu ver se eu já coloquei É de fato Ainda não tinha colocado ele Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele aqui Aí a gente puxa Um caminho pra cá E já aumenta a praça de alimentação Que está precisando Colocar a saída Saída não né Entrada aqui A saída reta A fila Com o ticket Opa Oi E agora a gente já pode abrir Colocar a saída também né Aí aqui a gente dá uma aumentadinha na estrada Pra gente ter mais espaço Porque já que vai ficar a praça de alimentação aqui Vai ter mais fluxo de gente né Então é bom ter essas estradas maiores Estrada não né Caminho E fecha a entrada aqui no meio dessas árvores Beleza Buildings Buildings Facilities Ainda estamos somente com estas Não tem nenhum lançamento novo ainda Vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse aqui Que é um corredorzinho grande Porque daí a fila fica nele né Colocamos o Headshop Vamos colocar o de bebida Vamos colocar também De comida E um banheiro É sempre bom né Vamos colocar o banheiro do outro lado Pra não Ficar muito ruim o fluxo de gente Bastante banheiro aqui Fechou Acho que é isso Vamos ver as decorações Ah tá Vou colocar um Um murinho aqui Pra não ficar tão feio Tão seco Tão vazio né Vamos colocar o seguinte Um murinho baixo Vamos fechar este lado dos banheiros Também Aí E agora aqui nessa Nessa parte A gente faz o seguinte A gente coloca Desse jeito E desse lado Coloca Desse jeito Agora a gente só precisa Fechar Essa parte aqui Acho que vai ficar mais legal Se eu colocar Direto aqui né Ou aqui Acho que vai ser aqui Colocamos um murinho pequeno Eu abri essas partes Eu acho que eu não abri né Ah isso aqui não precisa abrir Antes tava precisando abrir Agora é só colocar Ele já abre direto Eu acho que essa Parede aqui A gente consegue Colocar em cima também né Deixa eu só lembrar Qual que é o botão Aí Já lembrei Só porque esse aqui é muito grosso Tem que ser o mais fininho Olha só Esse aqui parece que vai ficar legal Aqui Aí a gente coloca A parede É Ficou aquela coisa Mas tá bom Fazer o outro lado aqui agora Pronto Finalizado este lado Também Me falaram pra colocar Uns banquinhos Mas só porque eu estive olhando aqui E eu acho que ainda não tem bancos Pra colocar Bom Pelo menos eu não achei Os banquinhos aqui Vamos colocar umas plaquinhas Aqui em cima então Pra não ficar Tão feio Tem aqui o do Bif É Vou colocar aqui em cima Tem o do chapéu Cadê o do chapéu Poster Acho que não tem Vou colocar esse aqui então Trararam É muito grande né Só tem o do Bif É Por enquanto ainda tá bem Fraquinho de opção É Por enquanto é isso Só pra botar aqui Ó Uns attachments Vamos ver aqui Em building Decoração Placas Tem banheiro Tem Milkshake Aqui tem carne E aqui tem chapéu Só porque o chapéu Não tem nenhuma placa ainda Ah Aqui está Vai dizer agora que não tem Só porque elas são tudo Meio grandes Ah aqui Pronto E o banheiro era pra ficar desse lado ali né Já aqui É desse lado Aí fechou Finalizado também Já começou a vir mais gente pra cá ó Vamos ver se vai Espalhar um pouco esse movimento Que o pessoal tá tudo Só pro lado de cá ó Olha aí a quantidade de gente Barbaridade Temos aqui essa Centro de comida O banheirinho ali Vamos ver se o outro aqui Também tem bastante movimento Ó Aqui também tem bastante movimento Não tanto Mas tem bastante movimento Tem uma placa deitada aqui Que isso Vamos resolver isso aqui Isso aqui não é pra ficar desse jeito Ah porque ele fica na parede Entendi Então vamos fazer o seguinte Vamos deletar isso aqui E vamos colocar outra placa Como esta por exemplo Agora sim faz mais sentido Não aquela coisa deitada ali E temos então aqui a nossa mega praça de alimentação Que está com a placa invertida aqui também Aê agora sim Ficou meio enfencado na parede Mas é isso aí E aqui do outro lado Temos os brinquedinhos Novos Vamos ver se o pessoal já tá vindo Ih tem um pouquinho a gente Mas ó lá Já chegamos a 4 mil Habitantes Habitantes Ou baixou o City Skylines Já estamos com 4 mil visitantes aqui E algumas filas estão bem cheias Então quer dizer que eles estão gostando Tá bom O importante é a gente ter Bastante visitante Então é isso galera Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de dar aquele gostei Pra dar uma força Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Pra estar recebendo os próximos vídeos E muito obrigado Por ter assistido mais esse vídeo Até aqui Um abraço E falou